Olá, servidor! O formulário que iremos descrever a seguir é utilizado para solicitação de disposição funcional e seu preenchimento é obrigatório. Os formulários se encontram disponíveis no site Dia de Educação em www.educação.br.gov.br, em Recursos Humanos, no ícone Formulários. A disposição funcional, que é regulamentada pelo Decreto 8.466, de 2013, é o afastamento do servidor efetivo para prestar serviços por prazo determinado em outros órgãos do mesmo poder, outros poderes do Estado ou outras esferas de governo municipal, estadual e federal, não sendo aplicável aos casos de afastamento para assunção de cargo eletivo ou político. Vamos ver como realizar o preenchimento correto do formulário. Item 1. O servidor deve preencher o nome e RG, informar se é QPM, QFEB ou QPPE e qual a função que desempenha no seu local de origem. Item 2. Deve informar os dados do órgão de destino para o qual está sendo solicitado, se é órgão da esfera municipal, estadual ou federal e a unidade que irá atuar. No tópico Finalidade, é necessário preencher um dos campos, informando se o servidor irá exercer cargo em comissão e especificando qual cargo, ou, caso não seja para exercer cargo comissionado, assinalar outra finalidade e descrever a função que o servidor irá desempenhar no outro órgão. Não esquecer de informar se é a primeira vez que o servidor solicita disposição funcional ou se trata de uma prorrogação de disposição funcional. Assinalar ainda a opção financeira, lembrando que o termo origem se refere à CL. Caso seja assinalada a opção com ônus para o órgão de origem ou com ônus para origem mediante ressarcimento, o servidor deverá estar ciente de que não poderá receber valores do órgão de destino, exceto quando se tratar de cargo em comissão para o qual poderá optar pelos vencimentos do cargo efetivo acrescidos de 20% do valor do cargo em comissão, conforme veremos no item 6. Os dados do permutante serão informados apenas quando se tratar de disposição funcional mediante permuta. Por fim, colher assinaturas sob carimbo do titular do órgão de destino, que pode ser, por exemplo, o prefeito quando se tratar de disposição funcional para prefeituras, ou secretário da pasta quando a solicitação for para outra secretaria de Estado. Em casos de disposição funcional mediante permuta, com outro Estado da Federação, a assinatura do titular do órgão de destino deverá ficar em branco, uma vez que a autorização se dará mediante ofício. Item 3. Refere-se aos dados da chefia imediata do servidor, ou seja, se ele está na escola, o diretor da instituição preencherá este campo, informando-se haverá necessidade de substituição por meio de abertura de novo contrato temporário e assinará mediante carimbo. Item 4. A composição de pagamento será preenchida pela SEED GRHS-CMS, com os valores relativos ao salário base do cargo efetivo do servidor, bem como os adicionais por tempo de serviço, os quais serão pagos ao servidor nos casos em que a disposição funcional seja autorizada com ônus para o órgão de origem ou com ônus para a origem mediante ressarcimento. Não serão pagos os vencimentos relacionados a auxílio-transporte, adicional noturno, aulas ou serviço extraordinário e demais gratificações, enquanto o servidor permanecer afastado da rede estadual de ensino. Item 5. Este item refere-se à declaração de acúmulo de cargos. O servidor deverá declarar se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, quer dizer, se além do cargo que detém junto à SEED, possui outro cargo público e qual o regime jurídico, não deve ser considerado aqui o cargo para o qual está sendo solicitado. Importante! O servidor deverá assinar somente uma das opções. Cabe lembrar que a veracidade desta informação é de inteira responsabilidade do servidor. Baseado na declaração de acúmulo de cargos do servidor, a SEED GRHS-CMS assinalará o campo respectivo, que será datado e assinado pela chefia do GRHS-CED. Item 6. Este campo somente precisará ser preenchido e assinado no caso do servidor ser nomeado para exercer cargo em comissão no órgão de destino. Nesta situação, é importante que leia com atenção as opções de remuneração previstas na legislação e faça a opção remuneratória que deve estar condizente com o que foi informado no item 2. Cabe destacar que, caso opte por perceber as vantagens do cargo efetivo que ocupa na SEED, somente poderá receber o percentual de 20% do valor do cargo comissionado, conforme estabelece o artigo 159 da Lei nº 6.174, de 1970. Atenção! Se o servidor não exercerá a cargo em comissão no órgão de destino, este campo ficará em branco. Item 7. Este item deverá ser lido atentamente pelo servidor, pois traz informações importantes sobre o desenvolvimento da sua carreira. Após a leitura, o servidor deverá assinalar a ciência e assinar. Novamente aqui, o campo Assinatura e Carimbo não deverá ser preenchido, pois compete a chefia do GRHS-CED. O item 7 é o último a ser preenchido pelo servidor. Os itens que seguem são de responsabilidade da SEED, CEAP e Casa Civil. Por fim, o servidor deverá ler cuidadosamente e assinar a Declaração de Disposição Funcional. O formulário e a declaração deverão ser protocolados no Núcleo Regional de Origem do Servidor, juntamente com o ofício do titular do órgão de destino. Importante! Conforme previsto no Decreto 8.466 de 2013, o servidor somente poderá se ausentar do órgão de origem, após a publicação em diário oficial do ato de autorização de sua disposição funcional, que se encerrará em 31 de dezembro do ano em curso, podendo ser prorrogável por no máximo oito anos, desde que respeitado o estabelecido no Decreto 8.466 de 2013.